Estou te chamando. 2 de agosto de 1997. Para mim quero o teu amor e também a tua generosidade, para receberes o que eu tenho para te dar. Se a paciência não tens, use o meu santo nome em vez de pensar naquilo que tens e que é passageiro. Por enquanto é teu o que quero te dar, mas, se me deixas esperando pela tua boa vontade, de nada vai adiantar a tua fortuna. A minha sim é eterna. Não busco nada do que é teu, mas somente a tua alma. Esta sim eu quero. O teu corpo ficará sob a terra, porque novamente te revestirei com um corpo perfeito e incorruptível. Diante de mim serás sempre novo, robusto, jovem e irradiante por todos os séculos. Faça o que te peço. Rejeite o que os homens te oferecem. Eles não têm como te pagar, pois a sua dívida comigo é muito grande. O pouco que eles têm, ainda vou tirar e dar a quem tem mais. São Mateus capítulo 25, versículo 24. Leia esta passagem nas escrituras e confie em mim. Os poliglotas e os falsos pastores, esses intrusos só poderão rir um pouco mais, mas tão logo chorarão de tristeza. Felizes dos que leem, acreditam e divulgam as profecias deste grande livro, A Palavra Viva de Deus, porque serão chamados de Filhos da Luz.